Olá você, boa noite, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos com reportagens, entrevistas e o resumo das principais informações do dia. Você também pode conferir mais informações em bitcontv.com.br e também em nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter e também em nosso canal do YouTube. Na manhã desta terça-feira, o prefeito de Cassias, Flávio Cassina, abriu o ano legislativo. Em seu discurso, ele salientou algumas medidas que devem ser tomadas em todas as secretarias durante este ano. O prefeito disse ainda que o executivo vai protocolar esta semana alguns projetos de lei. Um deles é o que institui a liberdade econômica no município caxiense. Este projeto já está sendo trabalhado em prioridade, em parceria com Mobi Caxias. Cassina também destacou ainda outras metas importantes a serem cumpridas pelo município. A exemplo, o projeto do novo aeroporto em Vila Oliva, a ocupação da Maesa, aonde também haverá discussões sobre o edital do transporte coletivo, agilidade na área de saúde e assistência social e a reorganização do caixa para o próximo prefeito que assumirá a partir de 2021. E falando ainda sobre a pauta do aeroporto regional. Hoje, representantes da Prefeitura de Castilhas do Sul, do Governo do Estado e da Secretaria de Aviação Civil se reuniram para tratar do aeroporto de Vila Oliva. O encontro aconteceu em Brasília e serviu para a discussão sobre o pagamento das endenizações, das desapropriações de terra na área que vai receber toda a obra. Os técnicos da Secretaria do Governo Federal também apresentaram alternativas para a preparação da licitação e também para a formulação do projeto para a construção do novo aeroporto. E vamos agora trazendo informações do trânsito aqui da cidade de Castilhas do Sul. Atenção, hein? Foram feitas alterações na área do estacionamento rotativo, zona azul e verde. Há exemplo da Rua Marquês do Herval, próximo ao antigo plantão da polícia, que a cobrança não é mais obrigatória. Outro ponto também é a Rua Guia Lopes, entre as ruas Pinheiro Machado e Santos do Mon, além da Rua Os 18 do Forte, entre as ruas do Guia Lopes e Alfredo Chaves. E atenção para essa entrevista importante que foi realizada dentro do programa Conexão com Leandro Adamati. Você já recebeu um cartão de crédito sem ter solicitado? Essa prática está sendo cada vez mais utilizada no país, mas fique atento porque essa prática é ilegal. Bom, em primeiro lugar é nunca colocar fora esse cartão, porque a primeira coisa que as pessoas fazem, elas pegam esse cartão e elas descartam ele. Ou pegam uma tesoura e começam a cortar. Isso, não. A gente aconselha que é guardado porque quando a gente recebe o cartão, ele vem com um lacre e esse lacre não permite a utilização. E essa é a principal prova que tu não solicitou, tanto que tu não desbloqueou e não utilizou. E aí pode deixar guardado, porque o que acontece? Pela lei do Código de Defesa do Consumidor, você só pode ser começado cobrar pela anuidade dele ou pela alguma taxa se for desbloqueado, mesmo ser solicitado. E aí começam os problemas, né? Que se vai vir no mês que vem a mensalidade... Aí começa a ver cruces. É. A mensalidade vai vir, é o momento de você registrar um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, ele pode ser registrado e deve ser registrado eletronicamente, pelo celular, pela internet. Então você registra o boletim de ocorrência quando chegar a anuidade, que aí configura realmente um crime pela empresa. Sim. E aí automaticamente nesse boletim de ocorrência você vai relatar que não solicitou o cartão, que você está com ele bloqueado, sem movimentar nada, como ele você recebeu, você guardou e que chegou a cobrança. Automaticamente com isso a empresa vai ser comunicada do boletim de ocorrência e deve ser resolvido. Se não for resolvido, tem outras duas formas de resolver. Ou você procura o PROCON ou procura a justiça e aí você ingressa com uma ação pedindo a anulação da dívida e também danos morais, né? Porque realmente se enquadra num absurdo, um crime e deve ser responsabilizada a empresa. E dando continuidade a série de entrevistas que estão sendo realizadas dentro do programa Bitcoin Meio Dia com Melissa Bueno, hoje o assunto foi o PROCON. Na ocasião foi recebido o atual coordenador da entidade, Dagoberto Machado dos Santos, que retorna do governo Caxias ao comando do PROCON. Confira o trecho desta entrevista. Espera retribuir a confiança que ele nos depositou quando ele nos chamou desde a transição e agora depois efetivado também, para que a gente possa dar continuidade ao combate dessas demandas, o que foi colocado a questão dos cartões aí, quer dizer, essas práticas abusivas, que é o cotidiano, nessa prática, é contumaz com nossos consumidores, mas principalmente combater ela dos idosos, que são as pessoas mais necessitadas, os hipervulneráveis, e o PROCON vai estar tendo na agenda dele uma das grandes tarefas, essa abusividade das operadoras financeiras que estão fazendo, não só Caxias no Brasil inteiro, tá? Mas é a agenda do PROCON de Caxias do Sul, essa ação pontualmente também. O PROCON é uma instituição, nós estamos vinculados diretamente à Procuradoria Geral do Município, são servidores de carreiras, graças a Deus, são servidores, assim, bem comprometidos, quer dizer, pessoas que têm o comprometimento e têm a qualificação técnica, que às vezes pode acontecer, eu tenho a qualificação, mas não tenho o comprometimento com a causa, ou vice-versa, e nós temos servidores muito bons, comprometidos com a causa, e a gente trabalha justamente nesse foco de, eu sempre digo, é o SUS da cidadania, né? Às vezes eu tenho problema de saúde, eu vou na Naupe, eu tenho outro problema, mas o PROCON, ele trabalha em todas essas questões sociais, que não deixa de ser muito importante, porque tu envolve desde a compra de um produto pela internet, que hoje está acontecendo justamente com os nossos mais... E foi assunto do programa Conexão de Hoje, a PNL, Programação Neurolinguística. Confira trecho desta entrevista. O nosso corpo, sim, responde a tudo o que nós sentimos. Então, olha só, eu tenho a minha realidade externa, você agora, vocês dois, são a minha realidade externa? Vocês que estão nos assistindo em casa, são a minha realidade externa, ou seja, eu não posso mudar. O que vocês estão pensando sobre mim agora, eu não posso mudar. E não tenho como mudar o que vocês estão interpretando sobre a minha fala. realidade externa, a minha percepção, o que eu estou sentindo agora, aí sim eu tenho como mudar, porque é sobre mim e não sobre você. É o meu comportamento e não o teu, né? Mas como é que eu faço isso? Então, o autoconhecimento. O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, a minha face vai responder. Ou seja, eu vou ficar feliz, eu vou ficar triste, ou eu vou ficar neutra com tudo isso. Para mim, daqui a pouco não teve nenhuma reação, está tudo bem, né? A partir disso, o meu corpo responde, fiquei com raiva, não fiquei com raiva, vou reagir. Muitas vezes eu reajo como? No impulso, sem pensar. Ali é que está o problema. Esse que é o problema, porque eu não consigo raciocinar tudo muito rápido, né? Daqui a pouco você vem e fala alguma coisa para a Silvana, a Silvana não está preparada para ouvir isso, o corpinho dela responde, e então ela faz em mim. E esse é o resultado da minha, do meu comportamento. Eu preciso entender qual é o meu gatilho mental que me leva a tomar tal decisão naquele momento. O que me leva a ter esse comportamento? Por que eu reajo assim? O que me faz me sentir tão mal? Para definir as tuas metas, está difícil de fazer? Está difícil de chegar lá? Então, a gente tem um dia inteiro, do dia 15 de fevereiro, um workshop, onde nós vamos ajudar você a fazer esse autoconhecimento, a você traçar as tuas metas, entender qual é o teu sonho. E lá no final do dia, é um dia de imersão, das 9 horas da manhã às 19 horas da noite, onde você vai primeiro se autoconhecer, vai colocar no papel o teu sonho, vai colocar no papel as tuas metas, e no fim do dia, você vai sair de lá com o teu plano de ação, para que você possa então dar o teu primeiro passo. Para isso aí, bem isso aí, que você acha que está muito distante, mas que é possível. O assunto agora é o esporte. Juventude enfrenta o Cururipe fora de casa pela primeira fase da Copa do Brasil. O grupo de jogadores do Juventude viajou para Lagoas nessa segunda-feira. O Merr, Renato Cajá, e o lateral esquerdo, El Tinho, estão entre os relacionados. O atacante Wallace, titular nos jogos anteriores, ficou de fora da viagem. Outra ausência é o atacante Clayton. Juventude Cururipe se enfrenta nesta quarta-feira, a partir das 3h30 da tarde, pela Copa do Brasil, a primeira fase. E o Caxias realizará treino fechado para o confronto contra o Botafogo. O Caxias vai fazer treino na noite, esta terça-feira, e será fechado. O jogo diante do Botafogo vai ser a primeira partida noturna da equipe em casa em 2020. A ideia é acostumar os jogadores ao horário e à iluminação do estádio centenário. O técnico Lacerda e o lateral Diniz serão desfalques da equipe plenar, pois terão que cumprir suspensão automática. Eles foram expulsos na partida contra o Manaus pela Série D do ano passado na Arena da Amazônia. O auxiliar Jefferson Ribeiro será o comandante diante do Botafogo. Já o centroavante Gilmar, que não atuou na partida contra o Brasil de Pelotas, poderá retornar à equipe, mas ainda é dúvida. Lembrando, nesta quarta-feira, a Bit.com TV transmite Caxias e Botafogo direto do Centenário, a partir das 9h30 da noite. E para entender um pouco mais sobre o andamento da dupla Caju nesses próximos confrontos, nós vamos agora ao comentário de Marcos Vaz, o coordenador esportivo aqui da Bit.com TV. Boa noite, Edinho Soares. Boa noite, amigos e parceiros da Bit.com TV. A realidade da dupla Caju nesse meio de semana é a Copa do Brasil, né? Vira a chave, sai do campeonato gaúcho e entra na Copa do Brasil na sua primeira fase. E como todo mundo sabe, a primeira fase da Copa do Brasil, aliás, as duas primeiras fases, o regulamento prevê que o time visitante tem a vantagem de jogar por empate. Não existe mais o segundo jogo, apenas um jogo, um jogo único. E a gente sempre aí, quando está pela cidade, é indagado pelo torcedor para saber em que condições, tanto o Juventude como o Caxias, entram nesta competição. E um tema assim muito presente, que é o favoritismo no futebol. É claro que isso sempre vem à tona, especialmente quando se trata de competições de alto nível, de grande exigência. Convinhamos que nessa primeira fase não são todos os jogos de exigência, embora cada confronto tenha as suas particularidades. Por exemplo, inegavelmente, o Juventude é favorito para passar pelo Cururipe lá em Alagoas. Mesmo que o jogo seja tarde, que tenha alta temperatura, mas o Juventude é o Juventude. O Juventude tem a sua tradição. O Juventude já foi campeão desta competição, já foi campeão em 99, campeão da Copa do Brasil, e está melhor ranqueado do que propriamente o Cururipe, muito melhor, e por isso é favorito de passar de fase lá em Alagoas. Isso acho que não tem dúvida para ninguém. Agora, é claro que esse favoritismo precisa ser praticado dentro de campo. Aqui, o Caxias recebe o Botafogo do Rio de Janeiro. Muda um pouquinho. O Caxias joga em casa, mas o adversário, que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, ele vem à Caxias do Sul com esse favoritismo, com essa situação de, por ser um grande clube, por ser um tradicional clube do futebol brasileiro, vem com essa condição de ser o favorito diante do Caxias. Isso significa que o Botafogo vai ganhar fácil do Caxias, ou vai se classificar fácil? Não. Não, não, não. O Caxias tem plenas condições de fazer o que fez, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, na estreia do Campeonato Gaúcho. Assim, a comparação, ela pode ser feita através dos confrontos que o Caxias faz com a dupla Grenal. Esse ano já enfrentou o Grêmio e ganhou do Grêmio. Então dá para traçar essa comparação em termos de enfrentamento. O Botafogo é um time grande, mas o Grêmio é grande, e aliás, o time do Grêmio é muito melhor que o do Botafogo. Então, dentro de campo, as coisas se decidem, e dentro de campo, o Caxias tem a condição de reverter esse favoritismo teórico da equipe carioca. Vamos ver o que vai acontecer. O Juventude jogando contra o Cururipe lá em Alagoas, e o Caxias recebendo o fogão aqui em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Eu fico por aqui. E o Bitcoin News fica por aqui. Mais informações você acessa em bitcontv.com.br e também em nossas redes sociais. O Facebook, o Instagram, o Twitter e o YouTube. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você.